Oi gente, tô na minha cozinha, não quis levar todas as coisas lá para o quarto para fazer, por causa do background do quarto, mas tô aqui na cozinha e todas as coisas estão aqui na cozinha e eu quero mostrar tudo para vocês antes de já começar a guardar e tal. A festa já aconteceu, é a festa da Elisa, olha, passou uma abelha bem aqui na câmera, vocês viram? Eu quero ver depois como é que vai ficar. Enfim, a festa foi de 3 anos da Elisa, foi uma festa muito fofa, de Hello Kitty, eu tava super tranquila, na verdade eu tenho uma meta, antes de fazer os aniversários, várias vezes eu já comentei isso com vocês, eu tenho vários vídeos de aniversário, vou deixar o link aqui embaixo que segue todos os vídeos de aniversário do canal. Eu tenho um papel onde eu anoto tudo o que eu quero fazer, tipo um passo a passo, todas as coisas que eu quero fazer para a festa. Se der certo 100%, ótimo, se não der também não tem problema, eu não me estresso, assim, eu procuro curtir cada coisa, até porque eu faço por isso também, sabe? Para curtir aquele momento de estar fazendo o aniversário dos meus filhos. A da Elisa, ela que escolheu o tema, foi Hello Kitty e ela adora a Hello Kitty, acho muito fofo. E eu comecei a pesquisar, então tive várias ideias aí bacanas que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar com as coisas mais pequenininhas, aí depois eu começo a trazer as decorações maiores para vocês verem. Teve bolo no pote, eu fiz o que eu encomendei, deixa eu falar para vocês o que eu encomendei. Eu encomendei o bolo e encomendei os salgados. Salgado eu não faço porque é fritura e enfim, então eu prefiro não fazer os salgados. Eu faço os doces todos, mas não faço o bolo, né? Porque o bolo é muito grande e tal e às vezes, enfim, eu não dou conta, até porque sou eu que faço praticamente sozinha. Esse ano os meus dois meninos enrolaram brigadeiro, mas é o máximo de ajuda que eu tenho, assim. Eu faço realmente sozinha, então eu prefiro não me encher de coisa já que eu estou fazendo a decoração e tudo. Então, no final do vídeo vai ter as fotos de toda a festa. Então, repetindo, o bolo e os salgados eu mandei fazer fora, o resto foi tudo eu que fiz. Fiz bolo no pote, gente, bolo no pote eu super recomendo fazer, porque é super prático, rápido, né? Vocês podem aí pesquisar receitas de bolo no pote e é muito fácil. Aí o que eu fiz? Eu escolho uma imagem na internet da Hello Kitty, esse aqui foi um bolinho proposital, né? Por causa do bolo no pote. Esse aqui o meu filho começou até a metade, depois eu vou comer o restante. E eu imprimo em papel adesivo. Tem um papel adesivo que eu imprimo, faço as impressões. Então, eu imprimi ela e colei na tampinha do bolo no pote. Então, tá aí a Hello Kitty dentro de um bolinho e esse foi a tampa do bolo no pote. Eu também fiz gelatina, uma gelatina cor-de-rosa, né? Aquela gelatina cremosa, que vai leite condensado, creme de leite. Fiz num potão, assim, porque geralmente é uns potinhos pequenininhos e as crianças comem muito rápido. Mas dessa vez eu fiz num potão. E finquei na gelatina essa colherinha e junto eu colei uma carinha aí da Hello Kitty com um chapéuzinho de aniversário. Então, essa foi a colherinha da gelatina, tá, gente? Com essa daqui. Esse aqui eu também imprimi num papel mais grosso. Ele não é sulfite, ele só é um papel mais grosso que compra em qualquer papelaria, um bloco de papel mais grosso. E imprime normalmente. Esse aqui eu imprimi, cortei e colei. Cake pop eu faço e essa vez eu fiz cupcake também. O cupcake eu acho que eu não pus esse topper, eu pus no cake pop. Então, esse era o potinho, o topperzinho do cake pop. Eu faço o cake pop, eu uso, eu já falei em outros aniversários, eu uso esse canudinho de papel que é decorado. Aí eu colo nele, também impresso num papel mais grosso, no mesmo bloco que eu imprimi. Esse aqui eu imprimo esse e também uma fotinha da Hello Kitty aí num bolinho e colei. E aqui eu fiz o cake pop. Vocês vão ver nas fotos, nas imagens que tem o cake pop. Inclusive tem a receita do cake pop que eu faço aqui no canal também, tá gente? Então tá aí. Dessa vez eu fiz tipo uma plaquinha e coloquei na porta. Essa plaquinha eu imprimi também naquele papel mais grosso, ó. Elisa's birthday. Aí coloquei. Isso aqui eu tirei da internet. Todas as imagens eu tirei da internet. Tá aqui. E daí eu coloquei no paintbrush, gente. Meu marido vive tirando essa roupa que eu usei paintbrush, mas eu acho muito mais prático pra mim. Então no paintbrush eu coloquei o nome dela. E aqui outra imagem e coloquei aqui 3... 3 years old of love. 3 anos, né, de amor. Coloquei. No paintbrush mesmo eu tirei o que tava escrito aqui e coloquei isso aqui. Então tudo eu fiz no paintbrush. Aí eu só fiz os buraquinhos. Eu tenho furador. Aí passei uma fita lilás, ó, brilhosinha. E ó, fiz assim. E pus na porta. Isso aqui eu coloquei na porta, assim. Ficou bem fofo. Uma plaquinha. Gente, outra coisa. Esse ano, esse ano, esse aniversário, eu pedi pra fazer... Esse aqui quem fez, gente, é a minha prima. Ela faz essas bolachinhas, assim. É a coisa mais linda do universo. Olha que fofura. É uma bolachinha que eu dei de lembrancinha. Ó, com a cara da Hello Kitty. Assim, eu recomendo, gente. É porque eu fiz com a minha prima e ela realmente... É Regina Luz, que é o nome dela. Ela realmente faz coisas maravilhosas. Até eu vou deixar o link, eu acho, dela aqui embaixo pra vocês verem do Facebook. E ela não tem canal. Eu vou deixar o do Facebook aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Ela faz de todos os tipos de bolachinha. Coisa muito fofa. E muito lindo. Muito bem decorado. Eu recomendo, quem vai procurar pra fazer essas bolachinhas, dá uma pesquisada. Porque eu recebi, eu pesquisei também fora. Eu recebi umas. E daí, quando eu pedia pra ver o trabalho da pessoa, eu não curtia, sabe? Então, realmente, tem que ter dom, gente, pra fazer uma coisa assim, fofa desse jeito. Tem que ter dom. Tem gente que tá aí que deixa a desejar um pouco. Então, às vezes, você vai fazer confiando. Então, é bom sempre olhar o trabalho da pessoa pra ver. Então, esse aqui eu pedi pra minha prima fazer. E ela faz. Eu vou deixar o linkzinho dela, então, do Facebook aqui embaixo, tá? Tá, agora vamos pros maiores. Vamos pras decorações maiores. Eu vou trazer as árvores. Essa árvore aqui, eu fiz faz tempo. Eu fiz, acho que no aniversário de um ano da Elisa de borboleta. Eu fiz essa árvore aqui. Tá me durando até agora, gente. Já faz dois anos. De novo, vou falar como eu fiz. Isso aqui é uma lata. Tá, é uma lata. E eu peguei uns galhos comuns de árvore. No caso, esse era aquela árvore de... Agora eu não me lembro que árvore que era. Mas, enfim, é um galho comum que você pega meio seco. Ou, se não tiver seco, você seca. Põe no sol aí, uns dois dias. Ele seca um pouco. Aí, na lata, eu coloquei... Meu marido colocou cimento. E eu pus o galho ali. Então, a cimentou, ficou com cimento a lata. Aí, eu pintei o galho de branco. E daí, a lata, eu coloco isso aqui a EVA, gente. Eu coloco isso aqui conforme for o tema. Por exemplo, acho que na festa da Elisa, de um ano que era borboleta, esse aqui eu coloquei verde. Se eu não me engano, verde claro. Tipo, como se fosse grama, sabe? Esse aqui eu coloquei branquinho porque era Hello Kitty. Então, eu fiz um EVA branquinho. Isso aqui eu uso muito, gente. Eu uso até na Páscoa. Eu gosto de colocar na Páscoa, que eu coloco um EVA amarelo. E daí, eu penduro uns ovinhos de Páscoa, assim, sabe? Então, eu uso até pra Páscoa. Então, assim, eu super recomendo. É super prático de fazer. E, né? Com cimento, você coloca aqui e... Ai! Até pego o meu cabelo. Você coloca aqui o galho e depois você pinta. E é super prático de fazer. No caso desse aniversário, eu coloquei uns coraçõezinhos. Eu enchi de coração. Então, ó... Tem vários... Agora eles já... Enfim, mas na festa eles estavam bem espalhadinhos. Ó, eu coloquei vários corações. Esses corações eu mesma cortei de um em um. Cada coraçãozinho, né? Com cartolina cor de rosa. E daí eu fiz um furinho e passei aquela linha de pesca. Né? Então, ficou assim. Cheio de coraçãozinho. São duas árvores dessas que eu tenho. Eu coloquei uma em cada ponta da mesa. Ficou bem fofo. Vocês vão olhar na... No final, nas fotos, vocês vão ter uma ideia de como ficou. É... Outra coisa que eu coloquei foi vazinhos. Esses... Esses... É... Isso aqui é garrafa comum de vidro, gente. De massa de tomate. Sabe aquelas garrafas de maçã de tomate, então? Aí comprei umas florzinhas aí artificiais. Coloquei. E fiz três vazinhos pra espalhar. Eu acho que esse aqui eu coloquei... Dois eu coloquei na mesa. Ó. E um eu coloquei, acho que dentro de casa. Então eu fiz três vazinhos aí, basiquinhos, pra enfeitar. É... Outra coisa. Essas caixas. Eu peguei... Gente, eu pego caixa do mercado, tá, gente? Essa caixa aqui, na verdade, ela até foi da farmácia. Que eu pedi pro Paulo. Falei, olha... Sempre que você vê a oportunidade de me achar um S5... Na verdade, eu queria 5 mais ou menos do meu tamanho. Porque eu queria fazer justamente isso. Em cada caixa eu encapei... Gente, esse papel que eu encapo... As pessoas vivem me perguntando com que papel eu encapo. É... Deixa eu até ver se tem um deles aqui. Na verdade, não tem. Mas é um papel... Eu vou na Casa China, gente. E vou lá, ou em qualquer papelaria. E você sente a textura do papel. Pela textura, você vai saber se dá pra você encapar ou não. Ó, ele é um papel mole. Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Deixa eu até rasgar um pedaço aqui pra vocês verem. Ele é um papel mole. Ele é tipo um papel de presente. Tá vendo? Ele não é um papel duro, igual a cartolina. Ele é tipo um papel de presente. De uma cor só. Ele tem a mesma textura de um papel de presente. Mesma textura. A mesma facilidade que você tem de embrulhar um presente. Uma caixa de presente. Você tem pra embrulhar uma caixa dessa. Então, é o mesmo papel. Que é de presente. E... É... Só que de uma cor só. Então, eu vou... Geralmente, eu vou pela textura. Eu não vou pelo nome. Eu não sei o nome dos papéis. Essas coisas. Eu vou no lugar. Aí, eu vou pegando quais papéis que você tem aí da cor tal. Aí, a menina fala. Ah, eu tenho esse, esse, esse. Ah, não. Esse é muito transparente. Ah, não. Esse é muito duro. Aí, eu vou pegando e vou vendo qual que fica bacana pra eu embalar. Né? Então, tá aí. Essas letras, eu busquei... Geralmente, eu faço busca, gente. Quando eu faço busca pra coisa de... De aniversário na internet, eu busco em inglês. Por que que eu busco em inglês? Porque a quantidade de coisas que aparecem, de coisas diferentes que aparecem em inglês é muito maior do que qualquer outro idioma. Se você postar lá em português, vai aparecer, só que vai aparecer num número bem menor. Então, eu coloco lá, tipo... Hello Kitty Birthday Letters. Entendeu? Que é letras de aniversário da Hello Kitty. E daí, aparece várias, assim. Então, eu tirei da internet, copiei, colei no Word e imprimi. Esse aqui eu imprimi num papel mais grosso, aquele mesmo papel que eu fiz lá. O Canson, eu acho o Canson, sabe? É um bloco Canson, que ele é um pouco mais grosso que a folha de almacen. Por quê? Porque quando eu colasse na caixa, eu não queria... Porque, às vezes, o papel sulfite, não é o almacen. O sulfite, quando você cola, ele fica transparente, né? E não fica bacana. Então, por isso que eu usei esse Canson. E tá aí, imprimi E de Elisa. Aí, o L, né? Tudo eu tirei da internet, gente. Lembrando. É, I. Né? Aí, a caixa foi amarelinha. Z. A caixa azulzinha. E A. A caixa rosinha. Então, foi caixinha colorida, assim, que eu fui, né, colocando. E daí, eu busquei cinco caixas, mais ou menos, do mesmo tamanho, pra poder colocar essas letras. Aí, vocês vão ver. Esse aqui, eu coloquei essa pilha, assim, escrito Elisa, eu coloquei do lado da mesa de aniversário. Vocês vão ver na foto também. Outra coisa que eu faço muito, gente, é empapar várias caixas. Porque eu gosto que a mesa tenha diferentes regulagens, sabe como? Que o bolo esteja maior, que o cupcake esteja menor, que o cake pop, sabe? Eu gosto, assim, de uma mesa que ela não seja reta, entende? Então, eu embrulho várias caixas de cores diferentes. Essa aqui, eu usei, eu embrulhei de rosa. Eu usei, acho que, pra pôr o cupcake. Vocês vão ver na foto. Essa aqui, também, eu embrulhei de rosa. E eu fui colocando. E, às vezes, eu coloco uma caixa em cima da outra. Ó, igual essa amarelinha, eu, se eu não me engano, na mesa, ela tá assim, ó. Aí, aqui, eu boto uns docinhos. E, aqui, eu boto outro tipo de docinho. Aí, põe na mesa, entende? É bacana esse efeito de você dar na mesa, assim, que você dá na mesa, né, de várias camadas, assim. Você colocando um docinho diferente em cada degrau, né? Digamos assim, aqui, por exemplo, sei lá, cake pop, cupcake, aqui brigadeiro, que é mais baixinho. Então, ele fica mais alto. É bacana. Vocês vão ver direitinho tudo na foto, tá, gente? Esse aqui, se eu não me engano, foi também, acho que, pro bolo. Ui. Essa caixa maior foi pro bolo. Geralmente, o encapo, eu não encapo a parte de trás, porque, geralmente, o papel não dá. Mas, a parte de trás não tem o porquê, né? Porque vai ficar na parte de trás, a parte da frente, eu sempre encapo. E, o de baixo, é óbvio que não precisa encapar, né, gente? Não precisa nem tá fechado. Então, fica assim na mesa. Essas caixas coloridas, tudo eu usei na mesa, tá? Outra coisa que eu fiz, só que eu não fiz muito, geralmente eu faço bastante em festa de aniversário, mas eu não fiz muito porque eu só queria pôr na mesa. É, essas bandeirinhas, eu queria pôr na frente da mesa, assim. E, daí, eu comprei esse papel de bandeirinha, que é papel seda, né, um cor de rosa e branco. No papel branco, gente, eu fiz uma carinha da Hello Kitty, ó. Isso aqui eu fiz com canetinha, gente. Fiz ali os dois, ó, os dois olhinhos dela, o lacinho, o narizinho e a barbinha. Então, isso aqui é o que fiz na caneta. E foi super rápido porque eu não fiz muito, mas eu fiz um branco com carinha e um rosa. Um branco com carinha e um rosa. E ficou assim. Tá, aí eu dei a volta na mesa, assim, com essas bandeirinhas. É, nesse aniversário, tá aqui a outra árvore, né, que eu já mostrei pra você, a outra árvore, né, que eu fiz duas. É, fiz pompom, também com o mesmo papel da bandeirinha. Fiz pompom branco e colei um lacinho. Em todos os pompons que eu fiz, eu colei esse lacinho. Então, ficou vários pompons brancos com o lacinho da Hello Kitty, né. Deixa eu mostrar mais. Eu fiz dessa vez, também, isso eu aprendi num vídeo aqui do YouTube mesmo. Você coloca lá, é, fazer flor de balão. E daí eu vi e consegui fazer florzinhas, ó, com balão. Na verdade, acho que aqui tá faltando um balão, porque deve ter estourado. Estourou. Então, eu consegui fazer flor de, com balões. E daí eu fiz várias florzinhas e coloquei na, na parede. Outra coisa que eu pus na parede, que agora eu não tô olhando aqui, mas eu vou comentar com vocês, assim vocês vão ter como olhar no vídeo. É, eu fiz uma cara enorme da Hello Kitty na parede. Eu comprei cartolina preta, aí eu fiz dois olhos grandes da Hello Kitty com cartolina preta. Comprei cartolina laranja, fiz o nariz da Hello Kitty com a cartolina laranja. E fiz com a cartolina rosa um lação grande. E como a minha parede é branca, a parede ali da garagem que foi onde eu fiz a festa, a parede é branca, ficou direitinho. A cara, assim, aí eu botei do lado, assim, o laço que eu tinha feito, os dois olhos, o nariz. E daí cortei os bigodes, assim, também, de cartolina preta. Então vocês vão olhar na foto o que tem. E, gente, foi bem básico esse aniversarinho. Eu gostei muito de fazer, foi bem rápido. Muita coisa eu já tinha, né, e eu já tô meio que pegando a prática. Gente, às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças. Principalmente nossa primeira vez que a gente vai fazer aniversário em casa e vai, né, uma dica que eu dou é sempre se acalmar. Se não der pra fazer tudo, não tem problema, entendeu? Você vai fazendo com o tempo. Geralmente, eu tenho aí no mínimo um mês de antecedência pra ir montando tranquilamente. Até porque eu não fico montando dia e noite. Eu só tenho ali um tempo de noite pra montar as coisas. Então eu preciso de um tempo de um mês a um mês e meio pra ir tranquila. Até porque também não me cansa daí se eu fizer isso, se eu ter esse tempo. Então, assim, tempo, calma, se der pra fazer tudo, ótimo. Se não der, não tem porquê também se estressar. Geralmente eu gasto nas festas entre setecentos até mil reais. No máximo. Com absolutamente tudo. Tudo. Toda a comida, toda a bebida, os papéis, uma coisa ou outra que eu tenho que comprar, que pagar, sabe, os ingredientes dos bolos, bolos no pote, brigadeiro, enfim. Tudo. Geraldo Cake Pop. Tudo eu gasto entre setecentos e mil. Dessa vez eu sempre faço uma anotaçãozinha pra ver o quanto eu gastei no final. Dessa vez eu não fiz. Mas eu sei que foi aí no máximo oitocentos reais. Não deu mais que isso. A festa eu geralmente conto pra 30 pessoas. Nunca vem 30 pessoas, mas eu geralmente conto uma festa pra 30 pessoas. E é isso. Ah, e também inclui a piscina de bolinha, que eu também pego uma piscina de bolinha. Geralmente eu pego a piscina de bolinha e um pula-pula. Mas nessa festa eu decidi pegar uma piscina de bolinha grande porque o pula-pula eu tava com medo. A Elisa anda muito sapeca. E eu tô com medo de ela se machuque no pula-pula. A última vez que teve o pula-pula aqui em casa, eu fiquei com muito medo dela se machucar. Então por isso que eu não pedi dessa vez. Pedi só uma piscina de bolinha grande daí dessa vez. Então veio a piscina. Então geralmente é nessa faixa aí que eu gasto nas festas e eu decoro. Na verdade eu faço a decoração também, não só por uma questão de dinheiro. Até porque decorações não são caras pra gente pegar a decoração. No caso, encomendar, alugar. Mas é uma coisa gostosíssima de fazer, gente. É muito bacana. Eu curto fazer essas coisas. Eu sou do tipo que fazia agenda, né, antigamente. Então essa aqui se tornou a minha agenda. E eu gosto. E digo pra vocês, assim, a primeira deixa a gente nervosa. A segunda vai indo, vai indo. Você começa a fazer as coisas bacanas e muito mais rápido. Então eu super recomendo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. No finalzinho, então, eu vou mostrar fotos daí da festa, de como foi tudo. E qualquer dúvida, por favor, me mande dúvidas aqui. Eu respondo, tento responder o máximo possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links aqui que eu falei das outras festas também. E vou deixar o link da bolachinha também do Facebook dela, da página, pra vocês lá dar uma olhada no trabalho dela. É bem fofo. Gente, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, eu voltei porque eu esqueci de falar, na verdade, uma coisa interessante e importante. Os balões. Eu comprei três balões também. Esses balões são de hélio. Ó, eu comprei esse aqui da Hello Kitty, que é de coraçãozinho. Ó, bem fofo. Esse aqui é de três anos. Ele já tá meio murchinho, né? Porque agora eu já acho que é terça-feira. O aniversário foi sábado. E esse grandão da Hello Kitty. Deixa eu falar sobre balões. Gente, todo mundo acha que esses balões são super caros. Ó, da Hello Kitty. Lindo, né? Todo mundo acha que esses balões são muito caros. Gente, aqui eu compro na Fly Ballon. Eu até acho que eu comentei sobre a Fly Ballon no último aniversário, que foi aniversário de tema, né? Que foi aniversário do Thomas de Pizza. Que eu comprei um balão enorme de pizza e mostrei pra vocês. Gente, comprei no mesmo lugar. Eu agora, a gente agora tá super freguês da Fly Ballon, porque são balões lindos. Tem de todos os temas. E eles têm uma gama de venda, assim, pela internet muito bacana. Eu vou deixar de novo. Eu já tinha deixado o link naquele vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês. Não tô ganhando nada com isso. Mas é que realmente a loja é boa. Os preços são justos, entendeu? Não são os preços caríssimos. São justíssimos os preços. E eu acho super bacana. E dá uma coisa muito diferente, assim, na decoração toda. Dá um toque muito bacana. Então, eu comprei três dessa vez na Fly Ballon. Esse foi da Hello Kitty principal. Aí eu comprei esses dois menorzinhos pra ficar um pouquinho mais embaixo. E daí, na verdade, junto com esses três, eu comprei também uma... Deixa eu até mostrar pra vocês. Na própria Fly Ballon vende. Se eu não me engano, é R$7,00 que eu paguei. Que é uma molinha pra ele ficar fixo no chão, assim, pra não ficar voando. Quer ver? Deixa eu pegar rapidinho aqui pra vocês verem. Eu pretendo, acho, comprar o próximo aniversário. Eu vejo mais uma de outras cores. Na Fly Ballon também tem, que é essa molinha, ó. Aí você coloca o fitilho, né, no balão. E daí você amarra nessa molinha e coloca no chão. Aí eles ficam... Vocês vão ver na foto que eles estão no chão, num canto. E eles estão seguros por essa molinha aqui, ó. Então, assim, Fly Ballon eu super recomendo. Esse aqui, se eu não me engano, em cada balão foi cinco e pouco. Esses balões menores foram cinco. Só esse da Hello Kitty que foi um pouco mais caro. Que eu acho que foi R$11. R$11,00. Que ele é maior também, né, que esse da Hello Kitty é um pouco maior. É 76 centímetros, se eu não me engano. E foi R$11,00. É murcho, né, no caso. Eu não sei se a Fly Ballon vende pra todo o país, acho que com hélio. Acho que não, só murcho. Mas, enfim. Aí pra encher, cada um vê, né. Na Fly Ballon pra encher custa R$9,00. Aliás, eu não acho muito. Realmente eu acho, como eu disse, um preço justo. E é isso, gente. Obrigada. Nossa, me afoguei feio. Beijo, gente. Tchau. 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 Música To reach the stars To reach the stars Hey, you know that life is gone, life is gone Fight, I win a face to face, face to face Don't cry, I wanna see you strong, see you strong And smile, the rain is gone Try, I wanna see you try You're gonna find a way To reach the stars To reach the stars If you do the best and you stay true You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars You're the best thing you can do You're gonna find a way To reach the stars You're the best thing you can do E como é falha, e como é falha, sem vista estar